Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3º João, capítulo 1, versículo 2. Boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 3 minutos, estamos aqui ao vivo nos estúdios da novamensagem.com.br Para levar até você mais uma edição do nosso programa, do seu programa, falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Nesta noite de segunda-feira, nessa noite onde estamos fazendo o nosso primeiro programa pós-almoço. Foi um sucesso o nosso almoço vegetariano ontem. Maravilha, gente! Foi uma maravilha encontrar muitos de nossos ouvintes. Foi uma festa. Foi uma confraternização. Mas hoje estou aqui no posto do dever para levar até você um programa cheio de informações. Sobre alimentação, sobre saúde, com dicas de tratamentos naturais, feito com a tua participação. E eu quero a tua participação desde já. Você que me acompanha já há bastante tempo, você já tem aqui o meu WhatsApp do programa. Para os que estão chegando agora, os que estão vindo há pouco tempo, ainda não memorizar o WhatsApp do programa, anotem aí, salve o WhatsApp do programa falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Qual é o WhatsApp? Então, vamos lá, anote. 15-9-8-1-18-5-6-5-5. 15-9-8-1-18-5-6-5. Maravilha! Agora, quem está me acompanhando pela live, apostei ali logo na chamada o WhatsApp do programa. Ok? Você pode deixar recado para mim ali na live. Eu prefiro que você mande o recado pelo WhatsApp do programa. É melhor. Eu consigo me entender melhor aqui pelo WhatsApp do programa. Ok? Muitas pessoas já estão participando aqui pelo WhatsApp. Outros já estão participando pelo Facebook, pela live no Facebook. Olha só. Alan Temer. Alan Temer. Jusineide Prado. E Valdéia Damian Ribeiro. O Alan Temer é meu ex-aluno lá de Minas. A Jusineide Prado. Não lembro de onde. Mas eu sei que é alguém que está interessado em... Parece que vem para o nosso curso de iridologia. E a Valdéia? Ô, Valdéia! Vou estar em Criciúma na sexta-feira, Valdéia. Você já agendou o horário lá com a dona Marlene, lá na Emporio Asis? Eu estarei viajando na quinta-feira para o sul. Na sexta-feira vou atender avaliações em Criciúma, Santa Catarina. No domingo estarei atendendo avaliações em Salvador do Sul, Rio Grande do Sul. Na segunda-feira em Caxias do Sul. E na terça-feira e quarta-feira da semana que vem em Porto Alegre. Então vai ser uma longa viagem, ok? Estarei fazendo alguns programas por telefone. Todos os que não são daqui de Sorocaba, coloque a cidade de onde você fala comigo, é melhor para eu te identificar. E os daqui que participarem, daqui da região de Sorocaba, que quiserem participar no sorteio de avaliações comigo, é só colocar o nome e pedir para participar no sorteio, ok? Olha só, Manuel Tiburço Neto me acompanhando. O Alan Temer foi um aluno destaque do meu curso, né? Está lá em Minas me acompanhando. Quem mais aqui? Ah, o Manuel Tiburço pede para colocar o nome de Roseli da Silva Tiburço. Quem mais? O Anderson Júnior me acompanhando. Seu Osmar Santiago, lá de Recife. E faça o mesmo que o Anderson está fazendo agora, ó. Compartilhe essa live com os seus amigos, para que outros possam também acompanhar. A colega nutricionista Angelita Evald, também me acompanhando. É uma honra ter a sua presença aqui conosco. Quem mais que está aqui? A Jéssica Nagashiro, também aqui compartilhando a live. E o que ela escreveu ali? Maravilha. Ah, o seu Osmar. Professor, além do Esqualene, evitar o leite e derivados, açúcar, farináceos, mais alguma orientação para a crise de asma? Oh, meu amigo Osmar. Tem que o pessoal... Ó, eles vão economizar em outras coisas. Eu sei que aí no Nordeste a situação é mais difícil. Mas o grande produto para asma é o Esqualene. Esqualene, já tirei muita gente da bombinha. Já tirei muita gente até do oxigênio, ok? Com o Esqualene. O que mais que se pode usar? Uma mega dose de vitamina C, também importante, ok? Ah, e a nutricionista Angelita Evald, se identificou lá de Lajeado, Rio Grande do Sul. É amiga do Johnny. É minha amiga também, pelo menos virtual, né, Angelita, né? A Benta Martins, de Porto Alegre. Márcio Brito, compartilhando. Isso mesmo, né? Quem mais aqui? O Alantes, que está a mil pelo Brasil. A Déia Souza, também minha ex-aluna aqui de Sorocaba. A Dona Díri, esteve lá conosco ontem, feliz da vida, hein? Levou a Nora, que consultou comigo há pouquinho tempo. E aí começou um tratamento natural, usar muito melão, melão, melão com semente. Pronto, engravidou. Melão é fantástico para colocar em ordem a área ginecológica, hein? Fantástico, né? A Jussara Gapsky, de Curitiba. Cleusa Mion. Não lembro de onde é a Cleusa Mion, ok? Quem mais que está conosco aqui nessa noite? Quem mais? Agora eu quero ler rapidamente algumas mensagens do WhatsApp do programa. Vamos lá? 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Onde o programa lá no Almoço Vegetariano foi muito interessante, por quê? Porque os alunos, os ouvintes começaram a se encontrar, os ouvintes do rádio. Ah, esse é fulano, essa é fulana. Por exemplo, a bisavó, a bisavó, a bisamotoqueira, levou a irmã, levou mais gente com ela, né? Ah, essa é a Bisa, o pessoal encontrando a Bisa. A Dona Adir, Dona Adir também levou uma turma com ela. Ah, essa é a Dona Adir. Eles já se conhecem pelo rádio, né? Nós fizemos alguns sorteios lá ontem, sorteamos livros de saúde fantásticos de colegas nutricionistas que trabalham nessa linha alternativa, médicos, lançamos, sorteamos avaliações. Ah, e falar em avaliações? Olha só, falando em avaliações, teve um casal com a filha, um casal muito especial. Quem foi esse casal? O Sandro e a Marta e a filha, parece que é a Camila, estiveram lá almoçando, são de boituva. São pacientes, interagentes, caprichoso no tratamento, tudo. E aí a primeira avaliação que eu sorteei caiu pra eles. E eles lembraram, sabe de quem? Da Dona Maura, que lá em, acho que é Tatuí, houve o programa. Eles levam água de Ibirá pra Dona Maura toda semana. A Dona Maura e o seu Manfredo. Será que eles estão me ouvindo nessa noite? Uma boa noite, Dona Maura, uma boa noite, seu Manfredo. E eles disseram que esta avaliação que eles ganharam, eles iam levar para a Dona Maura. E eu vou ter o privilégio de conhecer a Dona Maura, quem sabe o seu Manfredo junto. Um abraço pra eles que também, sempre que pode, estão na sintonia do nosso programa. Maravilha, maravilha, né? Quem mais está comigo aqui? Olha só. A Noêmia de São Paulo. Boa noite, é um prazer escutar seu programa. Estou pondo em prática e estou bem melhor. Graças a Deus. Maravilha. Quem mais que está conosco aqui? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Queria fazer uma pergunta. Minha mãe tem problema de coluna. Ela tem o corpo todo travado. Ela queria saber se fora o cloreto de magnésio que ela já toma, se existe outro remédio que ela possa estar tomando para ajudar com esse problema. Remédio é na farmácia. Quem é que escreve? Gente, sempre vocês mandam mensagem, tem que colocar, tem que colocar o nome. Ah, é o Wellington de Capão Bonito. Eu aconselharia o Wellington a associar ao cloreto de magnésio o Power Maker. Power Maker. Vai ajudar a destravar sua mãe, ok? Boa noite, professor. Estamos na sintonia. Para que serve o mirtílio? Mirtilo. Ele botou mirtílio, mas é mirtilo. Alguns dizem que é bom para a vista. Por favor, coloca o nome de David. Olha, também, aliás, todas as frutas vermelhas, bem concentradas, trabalham como antioxidante e ajudam-se na visão. Agora, especificamente para a visão, o mirtílio é o Blueberry. E para a visão é o Gojiberry. Gojiberry é melhor ainda para a visão, ok? O pessoal está me ligando aqui, não posso atender ligações na hora do programa, ok? Quem mais? Quem mais? Deixa eu só avisar aqui, que não posso responder agora. Vamos lá. Meu irmão e a minha sobrinha, novamente, lá em Rolante, Rio Grande do Sul. Boa noite. Tudo bem, meu irmão? Hoje, aqui no Sul, só no lado do fogão a lenha, para aguentar o frio. Mas nós estamos aqui ligadinho com você. Olha só, está frio no Rio Grande do Sul. Ah, vou matar a saudade do frio, hein? Fim de semana, estou chegando aí, né? Quem mais aqui? Quem mais, né? É... Só um momentinho. Só um pouquinho. É... Boa noite, professor. A Sônia Rocha, de São Paulo. Já reservei minha vaga para 30 de junho. Finalmente vou conhecer o senhor. Maravilha. Um abraço, né? É... Quem mais? Boa noite, professor. Por favor, coloca o meu nome. Patrícia Nunes. O que é bom para hemorróida em adulto? Vamos lá. Primeiro lugar. Corrigir a função intestinal. Alimentos com fibra. Muita água durante o dia. Porque fibra sem água piora. Eu aconselho até a usar o psyllium. Psyllium. Uma colher de sopa de psyllium. Duas vezes ao dia com bastante água. Então vai dar uma lubrificada no canal intestinal. E aí não vai forçar. Não vai ser fezes forçada, ok? Muita abóbora na dieta. Abóbora cozida, assada, crua, ralada. Suco de abóbora. E agora para terminar. Ralar abóbora. Abóbora amarela, essa de pescoço, bem miudinho. E misturar umas duas colheres de carvão nessa abóbora raladinha. E fazer uma cataplasma diretamente sobre o ânus. Fantástico, ok? Mas tem que tratar também a área circulatória. O que é bom para criança com dificuldade para evacuar? Se o senhor puder responder pelo zap, eu agradeço. Ah, não posso agora. Eu não posso responder pelo zap. Bom, quem mais? Quem mais? Boa noite. Ah, olha só. O Sandro e a Márcia de Boituva pediram para eu mandar um abraço para a dona Maura e o seu manfrido. Já mandei, Sandro. E falei que vocês vão passar a consulta para um deles lá, ok? Boa noite, professor. Coloca meu nome. Anderson. Deus abençoe e abraço, meu amigo. Anderson. Boa noite, professor. Lecitina granulada resseca o intestino? Não. Não. Ela estimula o fígado e ajuda a funcionar o intestino. A veia engorda? Olha, se usar demais, ela é calórica, né? Mas usar regularmente uma quantidade aí pequena, moderada, não. Maria, só apenas o nome, Maria. Quem mais aqui? Boa noite, professor. Parabéns pelo programa. Sou a Wanda e gostaria que você me indicasse algo para acelerar o crescimento do cabelo e evitar a queda. É a Wanda. É a Wanda. Deixa sair a mensagenzinha de cima. É a Wanda da onde? Ah, do Rio de Janeiro, hein? Zero vinte e um. Vamos lá, Wanda. Olha só. Vamos lá, Wanda. Lavanda é a planta alfazema. Nada a ver. Primeiro lugar, tem que ver por que essa queda de cabelo. Pode ser por estresse. Pode ser hormonal. Pode ser um problema intestinal. Pode ser um problema circulatório. Sem conhecer o quadro, vou dar um chute. Três vezes por semana, Wanda. Faça suco de... O bom é na centrífuga, né? É mais prático. Suco de couve, repolho e tomate. Mais ou menos em partes iguais. Suco de couve, repolho e tomate. Quarenta minutos, cinquenta minutos, uma hora antes do banho, você vai massagear o couro cabeludo com esse suco de couve, repolho e tomate. Ok? E aí vai colocar uma toalha, uma touca ali e deixar até a hora do banho. Tipo, segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e sábado. Três noites por semana. Eu tenho muito sucesso com essa indicação. Associe com isso um produto chamado FEM, F-E-M, FEM, de feminina, da Home Life. Trabalha muito bem a parte hormonal com reflexo no cabelo, na pele, nas unhas. Boa noite, professor. Sou Maria Helena, queria que colocasse o nome de Cláudia no sorteio. Boa noite, professor. Põe o nome dos meus pais do sorteio. Pedro e Dora. Então é só um. Pedro. Quem escreve é a Stephanie. O Pedro ligado a Stephanie. Eles são ali de, acho que é de Iperó, ok? Professor. Pessoas muito sensíveis a cheiro e enjoam com qualquer viagem. Como ajudar? Não sei se tem aí para o Nordeste, seu Osmar. Aqui é fácil. Até farmácia comum. Cristais de gengibre. Olha a marca do cristal de gengibre que eu uso. Ardraque. A-R-D-R-A-K. Ardraque. Só que tem o Ardraque doce e o Ardraque salgado. É com sal, gengibre e limão. Tem que ser o salgado. Colocou na boca, na hora tira toda a náusea. E eu tenho muita experiência com isso. Ontem indiquei lá no almoço ainda para uma náusea de mulher grávida. Pode usar sem problema. Náusea de viagem. Fantástico, ok? O Denis pede para colocar Kennedy, ok? Boa noite. Bom, já coloquei o nome aqui da Roseli Manuel Tiborcio. Pergunta, como usar o melão para ajudar a engravidar, professor? Mais alguma coisa? O melão é bater diariamente o melão no liquidificador com semente e tudo. Não coar na própria água do melão. Dá um jeito ali de engrenar e vai embora, ok? Melão batido com sementes. E aí... Toma pela manhã, toma à tarde. Só que tem que ser longe de outros alimentos, beleza? Olha só, tem uma pessoa aqui do final 6559, diz, oi, quero participar do sorteio, mas não colocou o nome. Então, alô, alô, 6559, o final do telefone. Tem que colocar o nome, senão não sei quem é para nós fazermos o sorteio, ok? Pede para colocar o nome de João no sorteio. É a Helenice, João ligado à Helenice, beleza? Quem mais? Boa noite, senhor Edomar. Meu nome é Cleusa. Sinto algo estranho no cérebro. Choro, tristeza, amortecimento na perna esquerda, abaixo do joelho. O que é bom? Então, vamos colocar o nome dessa senhora, Cleusa. É uma coisa muito vaga esse sintoma. Precisaria passar numa avaliação. Anote o telefone do consultório, dona Cleusa. O telefone do consultório é 33 26 17 47. 33 26 17 47. Mas vou lhe passar dois suplementos que a senhora já pode ir tomando até a senhora consultar comigo. Quando a senhora for consultar, a senhora já vai estar contando o resultado. Anote aí. Estar bem. Estar bem. Estar bem. E Kenyan. Estar bem. E Kenyan. K-E-N-Y-A-N. Uma colher de sopa de cada um, três vezes ao dia com água. Ok? Meu Dibor Toncelo. Boa noite, professor. Estou ligado no programa lá de Passo Fundo. Quem mais? Rapidinho. Nós já vamos abrir o telefone. Só quero mencionar aqui quem está comigo na live. Compartilhe essa live com os seus amigos agora. Vamos lá? A Maria Bethânia Rocha, lá do Nordeste. Maria Neves, de Goiânia. Maravilha. Um abraço. Quem mais aqui? A Jussara está compartilhando. O seu ozono esteve lá ontem no almoço com a Selma, esposa. E fizeram um trabalho muito bonito. Ficaram lá, almoçaram. E um dos, acho que foi o terceiro que chegou para o almoço, foi um ouvinte muito antigo, muito especial para nós aqui, que é o Leandro. Ele é deficiente visual e ele me acompanha no rádio. E depois o ozono e a esposa fizeram o trabalho de dar uma carona para o Leandro, até lá na Zona Norte, onde ele mora. Amélia Nogueira, aqui conosco. Bruna Barbosa Siqueira, também me acompanhando. Esses que eu ainda não lembro direitinho. É bom vocês colocar o nome do lugar, da cidade, onde vocês estão me acompanhando. Se querem que coloquem o nome para consulta, o povo aqui da região a gente coloca. Vanessa Daniela, Inês Neves, Gualberto Souto, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Compartilhando. A Inês Neves pergunta o que é bom para gordura no fígado e colesterol. Parar de comer trigo, doce, bolo, bolacha. O pessoal pensa que gordura no fígado é só por gordura. O carboidrato também provoca isso. E lecitina de soja granulada pura. Lecitina de soja granulada pura. Ivete Rodrigues aqui conosco. Luciana Prates acompanhando. Foi uma forte colaboradora ontem lá no almoço. Agrá Carvalho aqui também. Nilza Conceição me acompanhando. A Sueli, quem mais aqui? A Nilza pede dicas para o diabetes. Tira o trigo da sua vida, porque o trigo aumenta mais a glicemia no sangue do que o próprio açúcar, ok? É muito verde, muita salada crua, amarga. Muita cebola crua para o diabetes, ok? E anote aí agora, vinagre de maçã, uma colher de sopa. Três vezes ao dia, com um copo de água cada vez. Então vai dar três colheres de vinagre de maçã natural, não esse de supermercado, ok? Por dia. A Loide Barbosa me acompanhando. Senti sua falta lá, hein, minha amiga? Amélia Nogueira pede para colocar o nome aqui no sorteio. Vamos abrir o telefone? Deixa eu colocar agora o fone no ouvido, porque eu quero atender os ouvintes daqui da região que estão com o dedinho no telefone para falar comigo. E a primeira ligação já. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, dona Darcy? Ai, agora estou bem, professor. Está melhor agora? Estou melhor, professor. Perdi o convite, não deu cair no almoço. Pois é, por que a senhora não foi? Eu passei muito mal e eu não tenho carro, eu tinha que ir de ônibus. Oh, minha amiga, hein? Saísse mais cedo. Então, é que eu passei mal de manhã. Eita. Eita, eu passei muito mal. Eita, temos que acertar esse passo aí, dona Darcy, hein? Ah, eu preciso mesmo. E hoje, o que mais que a senhora gostaria de falar? Como é que a senhora não vale a atenção? Seu nome, Darcy, ok? Vamos lá, já colocamos. Esse convite não vai valer mais? Não, agora não vale mais. Ah, tá bom. Tá bom, minha amiga? Tá bom, professor, obrigado. Valeu, boa noite. A Nilza Conceição pede para colocar o nome aqui no sorteio também. Ela já tinha falado. Alô, boa noite. Alô. Com quem eu falo? Floriza. Floriza, que já ligou antes aqui? É. Tudo bem, dona Floriza? Tudo bem. O que que eu posso lhe ajudar? Eu queria saber se chamar uma tiroide. Tiroide? Mas é a tiroide devagar ou é muito ligeira? É hipotiroidismo. Hipotiroidismo. É. Olha só. Além da alimentação, muito agrião na alimentação. Agrião? Agrião, rúcula e rabanete cru. Rúcula e rabanete cru. É. E aprender a comer algas marinhas. Nas lojas naturais, ali no centro, a gente encontra algas marinhas. Aprender a comer algas. Algas na alimentação diariamente. Só isso? E anote o nome de um produto que a senhora manda fazer na farmácia de manipulação. Solução de Lugol. Lugol? Isso. Solução de Lugol a 5%. 5%? Manda fazer e aí a senhora toma, sem eu lhe ver, umas três gotinhas de um meio copo de água na hora de dormir. Tá. Tá bom? Obrigada. Valeu. Boa noite. 33 18 9307. Tá liberado o telefone da nova mensagem pra você falar comigo agora. 33 18 9307. Professor, onde eu acho pra comprar a licitina granulada? Ah, algumas farmácias vendem, lojas naturais. Liga lá no consultório, fala com a secretária que ela lhe orienta também. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Aqui é de Naira Turma. Ah, é o Santista. Não vou perdoar o Santista. Isso, olha. Então, desculpa aí. Não vou perdoar. Pensei que eu ia conhecer o Santista ontem. A dona Zilda tá quase chorando. Ah, dona Zilda. Vamos puxar a orelha dele. É o seu Santista e o seu Anselmo. Senti a falta de vocês. Olha. Mas vai ter um próximo daqui um tempo. Isso. Tá bom. Oi. Dona Zilda, né? Sim. Beleza. Um abraço. Tudo de bom. Boa sorte. Maravilha. 33-18-9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com Jairo. Jairo. Jairo é a primeira vez que liga, Jairo? Primeira vez. É, não tô lembrado desse nome. Você liga da onde? Capão Bonito. Capão Bonito. Um abraço pra todo o povo de Capão Bonito. O que que eu posso lhe ajudar hoje, Jairo? Não entendi. Problema fissura na ala. A fissura na ala. Olha só. A mesma dica que eu dei agora há pouco para a hemorróida serve pra você. Primeiro lugar. Cuidar da alimentação. Tira alimento que contenha pimenta. Alimento que contenha aginomoto. Aquele glutamato monossódico. Esses temperos prontos. Sazon, meu arroz. Caldo quinoa. Tira isso da dieta. É, coma bastante mamão, bastante abóbora, abóbora crua, abóbora cozida, abóbora assada, ensopado, suco de abóbora crua. E aí faz uma cataplasma de abóbora ralada diretamente na região anal. Eu ensinei pra hemorróida com carvão, mas no seu caso pode ser abóbora pura. Ok? E uma outra coisa que é fantástico, mas aí é um produto mais caro, é Esqualene. Esqualene. É uma cápsula de um óleo. Você fura a cápsula e aplica esse óleo duas, três vezes ao dia na região anal, depois de lavar, de limpar bem. Aí você aplica esse óleo e é fantástico pra fissura anal. Esqualene. Esqualene. Tá bom? Muito bem. Obrigada, senhor. Valeu. Um abraço. Um abraço. Olha só, Malu Perim, diz que eu esqueci dela. Não, de maneira nenhuma. O Joaquim ontem deu uma mão muito grande lá na cozinha do restaurante. Nos ajudou. Um abraço pra toda a família. Mais alguém me acompanhando? Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Marilda. Marilda. Isso. Marilda da onde? Da Sorofaba. Já ligou aqui antes, Marilda? Não, é a primeira vez. A primeira vez. Parece conhecida essa voz. Não, não é a primeira vez. Tá bom. E o que eu posso lhe ajudar, minha amiga? Um remédio pra tirar o catarro do pulmão. Catarro do pulmão. Primeiro lugar, poderia usar o óleo de copaíba. Bem baratinho. Umas seis, oito gotinhas do óleo de copaíba, três vezes por dia. Outra coisa boa também é o extrato de própolis concentrado. Trinta gotinhas, três vezes por dia. Agora, tem o xarope de abacaxi fervido com mel. Eu ensino sempre aqui. A senhora nunca ouviu eu ensinar isso aqui no rádio, não? É o que eu ouvi. O que eu ouvi mais é o meu marido. Eu não entendo o que passa, porque eu já estou trabalhando. Tá bom. Então, anote aí. Olha só. Pega um abacaxi maduro. E aí, lava ele com casca, corta em pedacinhos, coloca a ferver ele numa panela com mel, bastante mel, várias colheradas de mel por cima. Deixa ferver só no suco dele e no mel. Depois que ele desmanchou, virou uma consistência de xarope, a senhora desliga, deixa esfriar, coa numa telinha mais rara, assim, e aí coloca dentro num vidro e coloca uns três contagotas de própolis concentrado e umas vinte gotinhas de óleo de copaíba dentro desse vidro, desse xarope. E aí vai tomando as colheradas diariamente. Tá bom? Tá bom. Obrigado pela sintonia, pela participação no nosso programa. O seu nome está na lista para um sorteio. Tá, obrigado. Tá bom, Marilda? Tá. Valeu, boa noite. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Valdenice. Ô, Valdenice, quanto tempo. Você estava meio afastada. É, mas estava escutando a rádio. Estava escutando. E o que eu posso lhe ajudar hoje, Valdenice? Eu queria saber, o que eu estou tomando aqui, né, de açúcar mascavo. Ah. Mas pode tomar bastante tempo? É um regulador do organismo. Tem gente que toma até um ano sem parar. Pode tomar, sim. Não demais, mas pode ir tomando regularmente. Nossa, porque eu estou tomando mais ou menos um litro por dia. É, mas pode tomar. Pode tomar, sem problemas. Pode. Ok, amiga? E eu também, sabe que eu tenho bastante mudinha de kefir. Ah, é? Olha aí, ó. A Valdenice, né? Tem gente aí que às vezes fica procurando pra nós a mudinha do kefir aí. Pode ter umas oito mudinhas. Tá bom. Aí se precisar, eu vou lhe indicar. Valeu, minha amiga? Tá bom. Boa noite. Boa noite. A Cleusa Mion pede aqui o que que é bom pra acabar com a caspa. Tirar o açúcar por dentro da dieta, né? Evitar o trigo também. E por fora, na hora de tomar banho, uma meia hora antes, 40 minutos antes, massajar o couro cabeludo com suco de limão. Umas duas, três vezes por semana. Fantástico pra caspa. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Áurea. Áurea. Isso. É a Áurea que já participou outras vezes aqui, né? Sim, é a semana passada. Tá bom. Ontem nós tivemos a visita da dona Áurea lá no... Uma Áurea que já é minha paciente, minha interagente antiga. E aí eu disse pra ela, olha, tem uma outra Áurea que tem participado lá também. Diz ela, ah, eu escuto isso, né? E dona Áurea, hoje, o que que eu posso lhe ajudar, Áurea? Coloca lá no... Já colocamos, ok? Ok. Boa noite. Minha filha Priscila Araújo, lá de São José do Rio Preto. Me acompanhando. Um beijo, filha. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô? Alô? Com quem eu falo? Naúr. Cortou a ligação, não ouvi. Tá cortando a ligação, hein? Cortou Naúr. Naúr. Isso. É, o que que eu posso lhe ajudar, meu amigo? Eu queria um remédio. O que que não? Rapaz. O senhor não tá gostando, mas eu. O senhor é gordinho? Um pouco. Precisa, em primeiro lugar, tem que tratar essa região aí da garganta, da cabeça, se tiver sinusite, se tiver muito catarro na garganta, se as amígras forem muito grandes. Eu recomendo pingar direto nas amígras, direto na garganta, 30 gotas de extrato de própolis, três vezes por dia. Direto na garganta. E também óleo de copaíba, umas seis gotinhas direto na garganta, três vezes ao dia. Tá bom, então. O seu nome tá na lista aqui, seu Naúr. Tá bom, então. Obrigado, filho. É a primeira vez que liga? A primeira vez. E o senhor veio ouvindo a gente há quanto tempo? Há quase uns dois anos. Ah, é? Bastante tempo. O senhor liga de onde? De casa. Mas é aqui de Sorocaba? Sorocaba. Maravilha, obrigado pela sintonia. Oi. Um abraço. Olha só, 33189307, ainda tem tempo de mais duas ligações. E aí nós vamos entrar no assunto da noite. Um abraço pra Helena Beatriz Meller, Rodrigo Oliveira, Sônia Rocha de Faria, Sônia Zimmer na escuta. Muita gente acompanhando. E a Helena pergunta pra pedra na vesícula, Helena. Ô, Helena. Cloreto de magnésio e lecitina granulada pura. E muito chá de camomila. Vamos lá, mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? A Silvana. A Silvana que esteve conosco ontem? Que estranho. A Silvana foi a primeira pessoa... Ah, não. Foi a quarta pessoa que chegou para o almoço ontem. É, fiquei bem adiantada. É, que maravilha. Foi muito bom tê-la conosco ontem, Silvana. Ah, estava tudo muito bom. Uma delícia. Estava bom mesmo? Ótimo. Tá bom. E o que que eu posso lhe ajudar hoje? Então, eu vou passar tudo lá, professor. Enquanto eu não posso marcar a avaliação, eu vou ter que colocar aqui o meu nome. Vamos colocar. Silvana, já colocamos, ok? E posso tomar aquele café life, professor? Pode, a senhora poderia tomar o café life e mais o teatino. Hoje ainda eu recebi uma ligação de Curitiba pedindo auxílio para a questão de eliminar peso. Para acelerar o metabolismo, a senhora toma um sachê de café life de manhã cedo e o outro no início da tarde. E um sachê de teatino pela metade da manhã e o outro na metade da tarde. Vai lhe ajudar muito, tá bom? Tá ótimo. Valeu, dona Silvana. Tá ótimo. Muito obrigado. Boa noite, boa noite, né? Bom, gente, agora nós vamos entrar no assunto da noite. Beleza? Nós vamos entrar no assunto da noite. Daiane Reis aqui, ó. Boa noite, professor. Valeu, Daiane. O Rodrigo Oliveira. Tô aqui, meu amigo. Forte abraço. Valeu. Obrigado pela... Vocês que estão aí ligadinhos e acompanhando a live, compartilhem essa live para que outras pessoas também tenham acesso à mensagem. A Bruna Barbosa, se queira, doutor, para dor articular, o que posso usar? Aguarde aí meio minuto, Bruna, que o assunto é para você hoje. A Margarete Waltrich, lá de Porto Alegre, está aqui também me acompanhando. Tô saindo rumo a Porto Alegre na quinta-feira. Vou chegar aí no final de semana, ok, minha amiga? Bom, vamos ao assunto de hoje. Eu sou gaúcho. Tô há cinco anos aqui em Sorocaba. Trabalho o Brasil inteiro. Mas o Rio Grande do Sul, a minha terra natal, é o estado que há mais tempo eu trabalho. Trabalho desde 89, desde 90, na iridologia. E você acredita que, de tempos em tempos, aparece alguém lá em Porto Alegre para consultar comigo? Dos primeiros anos que eu atendi, 20 anos atrás, 25 anos atrás, sabe aquelas pessoas que são bem certinhas na vida? Muito certinhas, muito certinhas, muito sistemáticas. Acreditam que eles levam a receita, não é receita? A recomendação terapêutica. Naquele tempo eu escrevia tudo à mão. Hoje eu tenho uma parte de alimentação pré-escrita já, pelo computador, digitado ali. E aí eu acrescento na recomendação algumas coisas de alimento, tiro outros alimentos e acrescento suplementos à mão. Mas naquele tempo eu fazia tudo à mão. E tem gente que ainda vem com aquelas recomendações antigas minhas. E tem uma coisa que faz parte, desde as primeiras avaliações de iridologia que eu atendi há quase 30 anos atrás. E hoje eu quero falar, porque eu recomendo. As pessoas ligam aqui, perguntam e eu mando tomar. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre esse produto. Vai fazer propaganda? Não vendo. Não ganho um centavo. Aliás, já vendi muito no Brasil. Mandando comprar nas farmácias, comprar nos representantes. Eu não ganho um centavo em cima para indicar. Cloreto de magnésio. Sabe, esse mundo natural é meio movido a modismos. Tem umas coisas que entram na moda, vem e vai embora, sai de moda. Aí entra outro, vem e vai embora. Teve a moda da linhaça. Teve a moda da chia. Teve a moda do confrei. Teve a moda da sucupira. E tantos modismos. Mas aquilo que é bom, que eu uso, que eu experimento, que eu aplico nos meus interagentes, nos meus pacientes, na minha própria vida, na minha família, para mim nunca sai de moda. E o cloreto de magnésio é uma coisa que nunca saiu de moda para mim. Aliás, eu ensino os meus alunos no curso que é um dos meus carros-chefe do tratamento. E eles dizem, ah, professor Moçor, indica coisa muito cara. O cloreto de magnésio, que é o que puxa o tratamento, é tão baratinho. O magnésio, gente, é considerado o faxineiro do corpo e o mineral do bom humor. Por quê? Porque desenfeza a pessoa. É quando a pessoa está meio irritada, nervosa, brava, mal-humorada. Ela diz assim, oh, cuidado que eu estou enfesado. E ela nem sabe o que está dizendo. Enfezado. En, é dentro. Fezado, é dentro, cheio de fezes. Por que ela está irritada, está brava? Porque o intestino está preso. E o cloreto de magnésio, uma das ações dele, começa pelo intestino. Mas quem falou agora há pouco de dor nas articulações aqui, foi a Bruna, né? O magnésio não deixa o corpo endurecer. E naqueles que já estão endurecidos, ajuda a destravar o organismo. Por quê? Porque ele tira o cálcio acumulado onde não deve estar. Você que se criou no meio do leite, do queijo, dos derivados de leite, eu fui um deles. Eu me criei no meio do leite. Eu tenho sangue alemão. Angelita Ewald, nutricionista, colega. É, eu sou de família Weiss. Weiss. Weiss é branco em alemão. E a família Weiss, ou muita gente até hoje lá, bebe leite de litro. E isso fez parte da vida da gente. E isso vai travando, vai criando calcificação nas articulações, provocando artrose. Cria calcificação na coluna, provoca o bico de papagaio na coluna. Calcifica as artérias, as válvulas do coração. Calcifica o músculo do coração. Calcifica a próstata no homem. As mamas na mulher. Calcifica os pulmões. E o cloreto de magnésio tira esse cálcio desequilibrado do lugar errado e coloca aonde é para ele estar. Lá dentro do osso, aonde ele faz falta. Então, nós o recomendamos com toda a boca cheia. Para a osteopenia e osteoporose. Osteopenia é o começo da osteoporose. A osteoporose já é um estado mais avançado, mais degenerativo. Ok? Aproximadamente, 60% do magnésio estão armazenados nos nossos ossos. 20%, 26% nos músculos. Por isso que é bom para quem tem câimbra, fadiga muscular, dores musculares. 14% distribuído pelos outros tecidos e fluídos corporais. Há uma alta concentração de magnésio nos órgãos mais ativos metabolicamente, que são o cérebro, o coração, o fígado e os rins. O magnésio é tão precioso para o corpo, que fica quase todo guardado dentro da célula, no compartimento intracelular. Só 1%, mais ou menos, que fica circulando no sangue. Por isso que quando o médico faz aquele exame de sangue lá, para ver o teor de magnésio no corpo, ele faz só do sangue. Mas não é o melhor exame. Por quê? Porque ele só avalia no sangue, não avalia a real necessidade de magnésio. O magnésio é um dessensibilizante do sistema nervoso. A função principal do magnésio no nosso corpo é ativar as enzimas. Ele está ligado a mais de 350 reações enzimáticas em nosso corpo, abrangendo todos os aspectos da fisiologia humana. Trabalha diretamente a nível celular, na produção de energia celular, ATP. Trabalha ligado à parte da estrutura óssea, à parte muscular, o músculo cardíaco, como já falamos, os dentes. No relaxar os vasos sanguíneos, e aí como consequência melhora a pressão. Então não faz mal para a pressão alta. Para os intestinos, como já citei. Só que, infelizmente, a medicina não se ligou, ignora, não valoriza a importância do magnésio para o nosso organismo, para o nosso corpo. Aí fica lá gastando dinheiro, dinheiro, pesquisa, em cima de tantos novos medicamentos. E uma coisinha tão simples, tão baratinha, que é o magnésio, nem é valorizada. Aliás, alguns ainda assustam que não pode usar o magnésio. Quem não deve usar o magnésio? Apenas pessoas que já sofrem de insuficiência renal crônica, que tem que fazer hemodiálise. Pedra no rim, não tem problema. Ok? Pressão alta, só se for por uma insuficiência renal. Mas a pressão alta por endurecimento das artérias, entupimentos, não faz mal o cloreto de magnésio. Quais são os indícios de que eu, meu corpo, posso estar precisando de magnésio? Anote aí, vê se você não tem alguma dessas queixas, desses sintomas. Dores musculares, câimbras, espasmos musculares, fraqueza muscular, dores nas articulações, artrite, artrose, dor lombar, dor na coluna, osteoporose. Pessoa muito estressada, pessoa que sofre de insônia precisa do cloreto de magnésio. É indício de que falta magnésio no corpo. Pessoas muito ansiosas, o açúcar rouba o magnésio do corpo e deixa as pessoas numa ansiedade muito grande. Pessoas que sofrem da síndrome do pânico precisam de magnésio no corpo, de depressão, de nervosismo, de hiperatividade, de déficit de atenção, de doenças cardíacas, de trombose, de pressão alta, batimentos irregulares. Isso é uma coisa que nós usamos com muito sucesso, regular batimento cardíaco. Doenças do fígado, pedra nos rins, infecções urinárias de repetição, diabetes. Uma vez eu indiquei para uma senhora amiga lá em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, o cloreto de magnésio. Ela tomou dois meses e aí tinha que voltar no médico, tinha a agenda já marcada. E chegou lá, a glicose dela tinha despencado. E aí ela falou para o médico que estava tomando cloreto diferente. O médico, mas onde é que... E falou que fui eu que indiquei o terapeuta, o iridólogo. Aí o médico falou para ela assim, ela me disse, Onde é que esse cara aprendeu que cloreto de magnésio é para baixar a diabetes? Na hipoglicemia, na fadiga crônica, no intestino preso, na própria asma, porque ele é um antialérgico, nas eclâmpsias, pré-eclâmpsias, na TPM, na infertilidade, na cólica menstrual. Na enxaqueca, no envelhecimento precoce, é o meu primeiro anticonvulsivo que eu uso para epilepsia, o cloreto de magnésio. Mas por que tem que ser o cloreto de magnésio? Antigamente, se usava o sulfato de magnésio, que era o salamargo. Os pais davam uma vez por ano para limpar o sangue. Hoje, modernamente, os orto-moleculares estão indicando o dimalato de magnésio, que é bem caro. E dizem que a absorção é melhor. É para começar a lucrar, porque o cloreto não dá lucro para ninguém, gente. Tanto o magnésio quanto o cloro. Olha só, tem gente, essa semana me perguntaram, acho que até nem respondi, foi esse fim de semana no agito, alguém perguntou lá do cloro que tem na água de Ibirá. e outra pessoa de novo me perguntou, aonde é que foi? Mas é de outro lugar. Ah, e eu não respondi, foi falha técnica. Eles perguntaram para mim, acho que ontem eu estava no agito lá do restaurante, do almoço, me perguntaram lá do Rio de Janeiro sobre o sódio da água de Ibirá. E eu, que coisa, né? Gente, sódio do alimento, cloro do alimento, não tem nada a ver com o cloro que eles colocam na água para o sistema de purificação, com o cloreto de sódio que eles colocam aí no sal, que é o sal refinado, que foi tirado dos outros minerais, ficou só o cloro e o sódio. Não, o cloro na sua essência do alimento é uma coisa saudável. Por quê? O cloro, ele é importante na manutenção da saúde e da vitalidade orgânica. O cloro é necessário para a produção de suco gástrico no estômago, que é usado para digerir os alimentos, e a grande maioria das pessoas hoje sofre de falta de ácido clorídrico. Mas há uma neura contra sódio, uma neura contra cloro, uma neura contra soja, uma neura... Esse é um modismo, é gente que quer se projetar na mídia e ele tem que usar coisas que são impactantes. E aí eles falam coisas impactantes, mas o cloreto de magnésio, ele tem cloro natural. E eu regulo muito o aparelho digestivo com o cloreto, porque sem ácido clorídrico você não absorve, você não digere, você não aproveita nutrientes. Perde vitamina do complexo B, perde cálcio, perde magnésio, perde fósforo, perde boro, perde manganês, perde vitamina B12. E quanto devo tomar de cloreto de magnésio, então, professor? A dose recomendada, 33 gramas para um litro de água. Alguns falam 30 gramas, tudo bem. Se você comprar em quantidade maior, duas colheres de sopa rasa, o equivalente a 30, 32, 33 gramas. Duas colheres mais cheias, um pouquinho, 33 gramas, para um litro de água. Água boa. Aqui o povo da região, eu aconselho eles usarem na água de Ibirá, só que não no plástico. Coloque numa vasilha de vidro, de louça, coloque na geladeira, e aí tu vai tomar 50 ml de manhã, 50 à noite. Se o intestino for preso, toma em jejum. Se o teu intestino não for ressecado, toma metade da manhã, metade da tarde. Se o teu intestino for muito ressecado, que nada funciona, toma três vezes ao dia. Ok? Se você tiver ferida velha na perna, úlcera, varicosa, e eu mando fazer direto, pode até preparar uma dose um pouquinho mais forte, e aí você pega um paninho e ensopa no cloreto, e aí você derrama em cima da ferida da perna. Arde, mas excelente para fazer uma asepsia e para ajudar a cicatrização das úlceras. Então, hoje, eu investi meu tempo aqui e ensinar vocês a usar uma coisa tão simples. Toda pessoa de 40 anos para cima deve tomar cloreto. Mas a juventude, do jeito que come hoje, essa alimentação moderna, na base de lanches, de porcaria, de fast food, deve tomar cloreto já desde muito cedo. Por quê? Porque o magnésio está presente na molécula, é o elemento central da molécula de clorofila. Mas o povo não come verde. Sobrou muita salada ontem no restaurante. E ontem eu decidi, eu vou falar de cloreto amanhã, eu vou falar de magnésio. Por quê? Porque eu vi que o povo, o povo, sabe, levava o arroz integral, levava a moranga cabotiá, levava a berinjela, levava as tortas assadas, tinha assado com glúteo, assado sem glúteo, mas a salada ia ficando. Eu quero ver ainda, o meu trabalho é ensinar o povo a comer verde, a comer magnésio. Mas aí, quando não come, tem que suplementar. Beleza? E agora eu vou tomar magnésio aqui, sabe aonde? Natural, na água de Ibirá, que também tem magnésio. Não é cloreto, ela tem magnésio natural. Ela tem cálcio, ela tem sódio, ela tem cloro, ela tem flúor, tem uma neura contra o flúor. O flúor natural da água pode usar sem medo, pode usar tranquilamente. Por quê? Ontem, muita gente foi lá, ah, essa aqui é a água de Ibirá. Eu levei o porta-galão, porque lá não era nosso espaço, era um restaurante, que nós alugamos lá para dar a conhecer ao povo, essa comida vegetariana. E aí levamos lá, olha, foi quase dois galões de água de Ibirá. Eu levei só um, faltou, foi uma falha, depois tiveram que buscar correndo lá mais um pouco de água de Ibirá. E aí as pessoas vinham perguntar para mim, olha aqui, toma água de Ibirá, só tomando água de Ibirá, a tua azia vai embora, a tua gastrite vai normalizar, o problema intestinal. Só que ele estava tomando na hora da refeição. E o restaurante tinha um balcão de refrigerante lá, mas estava cadeado, estava fechado. Escuta, não dá para, se a gente quiser comprar refrigerante, vieram perguntar lá. Aí os amigos lá que ajudavam, olha, o professor Edomar ensina no rádio que não se toma refrigerante em horário nenhum. agora muito menos na refeição, na refeição nem água, mas para aqueles que não estão aí, sabe, ainda acostumado, tem a opção da água de Ibirá. E aí o povo avançou na água de Ibirá. Essa água não pode faltar na tua casa. Então ligue lá para 30, 33, 15, 25. 30, 33, 15, 25. Se você liga de fora de Sorocaba, coloque o 0, 15 na frente, né? 0, operadora 15, 30, 33, 15, 25. E o mesmo para o WhatsApp, o 15 na frente, 9, 9, 1, 25, 40, 0, 2. 9, 9, 1, 25, 40, 0, 2. O povo de Capão bonito, hein? Ah, eu esperava pelo menos o seu Osvaldo ontem aqui conosco, não veio o seu Osvaldo. Né? O representante da Água de Mirá, 9, 9719, 6300. 9, 9719, 6300. Ok? Eu vou para um intervalo musical agora, e depois eu voltarei com tudo para responder as perguntas aqui da live e também do WhatsApp. A minha filha, olha só. a minha filha, pai, manda um alô, né? Um alô para a gente. E eu já mandei, filha, eu disse a minha filha, eu mandei um beijo lá em São José do Rio Preto. Bom, muita gente está me cobrando aqui. Daqui um pouquinho nós voltamos. a porta aí, a porta aí, profissão, acabando aqui a bateria, precisa pegar o meu lugar do bloqueio. E aí, Vamos lá, E aí, Tchau, tchau. 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 Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, pela novamensagem.com.br. Esse programa que vai ao ar todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas, que tem o objetivo de levar até você muita informação sobre saúde, qualidade de vida, prevenção das enfermidades, orientações naturistas, dicas de tratamentos naturais. Mas esse programa não tem a pretensão de substituir o seu médico. De forma alguma substitui o tratamento do seu médico. É um tratamento complementar alternativo. Olha só, muita gente me acompanhando. Griselda Secam. O Rodrigo Oliveira escreveu de novo, dizendo que o Pedrinho, o filhinho dele, dizendo assim, escuta o tio papai. Pedrinho, né? Quem mais aqui? Olha, Griselda compartilhando. Faça o mesmo. Compartilha com os seus amigos. Silvana Mendes, lá do Nordeste. Professor Edomar, quem tem chikungunya pode usar o cloreto de magnésio? Deve usar o cloreto de magnésio. Para lá está muito alta. E junto com o cloreto de magnésio, vai usar o quê? O Magnus. Vai usar o Magnus, vai usar o Omni Plus, o prêmio, para quem tem aí, foi picado pela chikungunya ou o zika vírus também. Ok? Fátima Castanheira, lá do Rio Grande do Sul. Maravilha. Vou estar em Caxias do Sul na segunda-feira, Fátima. Um abraço. Adaline, minha aluna lá de São Sebastião do Caí. Entrei agora e uma pergunta. Por quanto tempo pode se tomar cloreto? Dependendo se for uma pessoa já mais idosa, travada, pode tomar um ano direto, sem parar. Simone Vilela. Regiane Gonzalez. Regiane Gonzalez, acompanhando a gente, que maravilha, e compartilhando nossa live. Meu irmão Benjamin, lá em Curitiba, que também é terapeuta. A Simone escreveu, só consegui chegar agora, vou assistir depois. Isso, essa live fica aí na minha página, e depois você pode assistir. Aqueles que estão chegando agora. Então, compartilhe para os seus amigos assistirem. Maria Santana, minha ex-aluna e agora, colega iridologista e colega nutricionista em Brasília, Adalberto Tavares. Sempre bom ouvi-lo, parabéns pelo programa, um abraço. Meu ex-aluno aqui também. A Sônia Zimmer. Quanto tempo posso tomar? Já respondi agora. Quem mais aqui? Marlene Remijo, compartilhando. Maria Isabel, compartilhando. Marco Marum. Boa noite, professor. Aqui está minha esposa. Mal. Enjoo, dor de cabeça, má digestão, com sintoma de pedra na vesícula. Mas, através de exame na Unimed, a médica disse que não tem nada. Mas a coisa está difícil. O que podemos fazer? Obrigado, Deus abençoe. Não lembro de onde é o Marco Marum. Ô, Marco. Vai numa farmácia e compre cristais de gengibre salgado. Cristais de gengibre com sal e limão. Ardrak. Ardrak. E faça ela ficar mastigando. Vai tirar todo esse vômito. Chá de camomila com dente de leão. E um pouquinho de gengibre. Também vai ajudar. E amanhã vai atrás da lecitina de soja granulada pura. Maria de Lourdes Nogueira compartilhou a live. Aniceia Maria também lá de Ourinhos compartilhando. Maria de Lourdes Nogueira Torres. Parabéns, Edomar. Esse programa ajuda muita gente em todo o Brasil. Mas, pois as pessoas perecem por falta de conhecimento. Ana Pires lá do Amazonas. Ana Pires tem um spa de saúde lá no Amazonas. Raquel Teixeira. Quem tem deficiência renal pode usar cloreto? Não. Já respondi na hora do programa. Maria Santos acompanhando a gente aqui. Quem mais? Quem mais? Olha só. A Bruna agradecendo. A Rosinha Borges. A Sirene Guarani lá do Rio de Janeiro. Dia 2. 2 e 3 votaram o Rio de Janeiro. A Rosinha agradecendo. E compartilhando a live. Cláudia Romero participando. É Vinha Meller. Boa noite, professor. Tenho nervos embolados e inflamado nos braços e íngua embaixo do braço e febre. Posso tomar o cloreto? Deve tomar e faça a cura do limão a cada três meses. A Dona Edi Freitas. A Dona Edi Freitas. Quanto tempo. Diz que agora está assistindo pela internet e morando em São Paulo. Ela assistiu aqui de primeiro. Que maravilha. É... Fabiana Silva. Oi, professor Adama. Meu pai teve uma crise forte de artrose. Coloca cloreto pra ele. Isabel Corte Alves. Ouvindo em Linhares do Espírito Santo. A Isabel e o Joadir. Lá em Linhares do Espírito Santo. Quem mais? A Priscila compartilhou a minha filha. A live. A Edi Freitas escreveu de novo. Preciso tanto de uma avaliação. O senhor está atendendo em São Paulo? Estou acompanhando o programa. Cláudia Romero de novo. É... Leandro Moca. Oi, Leandro. Avisa a tua mãe que está confirmada a minha ida lá, hein? Paulo Feijó de Curitiba. Silmara Costa. Boa noite. É bom ter essas informações sobre saúde. Hugo Alberto Souto cumprimentando lá do Nordeste. É... William Mellor na escuta. Muita gente acompanhando. Para terminar, tenho nove minutos. Para ler todas as mensagens do ATS. Está pegando fogo hoje aqui, hein? Boa noite, doutor Edomar. Estou sofrendo bastante com hernia de disco. Perdi a sensibilidade no pé direito, na perna, além das dores. Tem alguma medicação natural que possa ajudar? Mas você não deixou o nome, meu amigo. Final do telefone. 63... Opa! Entrou a mensagemzinha na frente aqui. Espera aí. 6389. 6389. Não deixou o nome. Eu gostaria de deixar o seu nome para o sorteio. Você é daqui da região, né? Da região de Sorocaba. Você pode ganhar uma avaliação da sua saúde no meu consultório agora no final do programa. Mas eu vou te ajudar. Não deixou o nome. Vamos esperar que ele escreva ainda. Ele está online. Me acompanhando aqui, né? Vou até escrever rapidinho aqui para ele, ó. Qual o nome, né? Para ver se ele responde lá, tá? Olha só. Para problema grave de hernia de disco. Então, o cloreto de magnésio. Mas, Power Maker, no mínimo um sachê por dia. Se tiver bala na agulha para usar dois por dia, melhor. E dois sachês de Magnus. Um pela manhã e outro no início da tarde. Ah, tua qualidade de vida vai ser outro. E você, acompanhado de um bom fisioterapeuta, pode evitar a cirurgia de coluna. Professor, boa noite. Angélica de Votorantim. Peço desculpa porque aquela hora pedi para marcar a consulta, mas não entendi. Se não quer nem tomar banho, depressão demais. Coloque o nome Ezequiel. Ezequiel. Professor, não entendi a pergunta dela. Mas vamos colocar o nome, ok? Boa noite, professor. Maurício Buzo. Participar do sorteio. Sorteio. Maurício Buzo quer participar do sorteio. Boa noite, professor Edomar. Prazer em ouvi-lo. Sou a Norma. E faço me representar por essa joaninha. A Norma. A Norma estava lá ontem, querida. Ela diz que o almoço foi um sucesso. Preciso emagrecer, mas está muito lento a perda de peso. Meu joelho dói demais. A senhora está usando o cloreto, está usando coisas que vão lhe ajudar no joelho. O cloreto. O UC2 40 miligramas. Existe um produto daquela empresa Forever, chamado Forever Freedom. Forever Freedom. Também 50 ml duas vezes por dia, ok? Isso vai lhe ajudando, minha amiga. Vamos lá. Oi, doutor. Sou de Indaiatuba. Eu tenho dor em todo o corpo. Tenho muita dor no pescoço. Dor corre pelo braço direito. O que eu tenho que fazer? Sou a Lia de Indaiatuba. Eu não tenho nem vontade de ir ao médico, mas, mas, pois não adianta mais. Ô Lia, é meu desafio te tirar dessas dores, Lia. É meu desafio te ajudar, Lia. Você não tem que viver com dor, sofrendo. Coloquei o teu nome para o sorteio, ok? Mas olha só, olha só, vá tomando o cloreto de magnésio e mande fazer numa farmácia de manipulação vitamina D3 em gotinhas, vitamina D3, gotas, cada gota de mil UI, mil unidades. E você vai começar direto com 15 gotinhas pela manhã, numa vez só, ok? E você vai tomar Power Maker, se puder, associar junto com Magnus. Adeus, dores. Boa noite, irmão Edomar. Tudo bem? Preciso falar com sua esposa. Acho que aqui é outra mensagem. Tá, então essa aqui eu acho que é mensagem mais de trabalho. Tá, então depois eu passo para ela. Ok? Vamos ver. Boa noite, professor. Parabéns pelo almoço, foi ótimo. Conhecemos o Leandro Bueno, pessoa maravilhosa. É o Japa, o Zono. Oi, quero participar do sorteio. Cleusa Mion. Cleusa Mion. Rapidinho. Boa noite, estamos na escuta. Amamos o almoço de ontem, que delícia de comida. Amamos te conhecer e agradeço a todos que organizaram o evento. Todos muito atenciosos e comprometidos em servir bem. Já estamos querendo o próximo. Coloca o nome da minha mãe no sorteio. Mas como é que é o nome dela? Eu sei quem tá falando. É a Silvinha. Coloca o nome da Silvinha. Pronto. Até eu achar a mãe vai demorar. A Ana Paula. Boa noite. Meu marido deu um sinal, deu um mau jeito na coluna. Está dois dias travado. O que o senhor recomenda? Coloca o nome dele. Denis. Ô, Ana Paula. Além do cloreto, de uma alta dose de garra do diabo, o ideal seria, sabe o quê? É quiropraxia. Quiropraxia. Me procuro depois que eu te indico uma profissional. Tá bem? Quiropraxia. A Nilza, já botamos o nome dela, ok? Já colocamos o nome. Antônio Rosa. As unhas dos pés estão esfarelando. Pode ser por fungo. Pode ser por falta de magnésio. Ok? Teria que fazer uma avaliação. Boa noite, professor. Estou ouvindo o programa. Hoje coloca meu nome no sorteio. Olinda de Capão Bonito. Boa noite, professor. Estou viciada em chocolate. Como a medicina natural pode me ajudar? Sandra Mendes. E outra questão. Minha filha Lorena está muito seletiva. Não quer comer legumes, salada. O senhor tem alguma dica natural? Primeiro lugar, para você, Sandra Mendes. Chlorela. Cinco comprimidos, três vezes por dia, com muita água. Ok? E para ela, sem conhecer o quadro de perto, que idade é ela? Pequenininha? Eu vou dar uma dica, então. Nova Kid. Caí de Nova Kid. Uma colherinha de café, três vezes por dia para ela. Quero que coloque o nome da minha mãe no sorteio. Final 8825, mas não colocou o nome. Eu não sei. Eu não sou adivinho ainda, né? Gente. Nossa, é muita mensagem. Não, essa aqui é mensagem, aquelas correntes. Boa noite. O almoço estava muito bom. Não, virei o olho para trás de tanto comer. Janete. Pede para colocar o nome dela aí. Janete. Ô, querida Janete. Boa noite, professor. Minha filha tem um ano e sete meses. Tem sinusite viva e gripada. O que o senhor recomenda? Coloca o meu nome no sorteio. Patrícia. Eu já respondi semana passada. Você não ouviu, minha amiga? Eu dei essa resposta. Olha só. Teria que avaliar pessoalmente. Mas assim, ó. Manda fazer numa farmácia homeopática hidrastes HI. Hidrastes CH5. Hidrastes CH5 ou CH6. E dê para ela umas cinco gotinhas do hidrastes três vezes por dia. E aí você também pode diluir numa mamadeira de água. Opa, caguejei agora. Mamadeira de água. Água de Ibirá. Pode dar para ela. Dilui um sachê por dia de 1.000. Se escreve 1.000. 1.000. E outro sachê de Omniplus. Omniplus. Dissolve os dois da mamadeirinha e ela vai tomando. Diluído na água. É gostoso ao longo do dia. Beleza? Rapidinho as últimas mensagens. Boa noite, professor. Giovana de Votorantim. Pede para colocar Feliciana para a doença de Chagas. Esqualene. Esqualene, ok? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ai, gente. Não me mande corrente para mim, porque eu não tenho tempo para ler essas mensagens grandes de corrente. Boa noite, professor. Mas que buffet suculento e apeditoso aquele, hein? Puxa, não pude ir. Fiquei com vontade, tá? É a Dani. Pede para colocar Dona Nisse. Dona Nisse. Beleza? O seu Álvaro. Faltou ontem, seu Álvaro, hein? Faltou o seu Álvaro ontem. Boa noite, professor. Recebi um vídeo que eu preparo de cloreto. Correto é fazê-lo na hora. Meio copo de água. É bobagem. Bobbagem. A dose padrão, Vanessa. Bobbagem, né? Boa noite. Quanto tempo tem que tomar? Power Maker. Pede para colocar a parecida no sorteio. Pelo mínimo uns três meses, né? Quem mais aqui? Para Otite. Pingar óleo de copaíba no ouvido, Jaqueline. Óleo de copaíba no ouvido. E Escoalene também, fantástico. Beleza? Boa noite, Maria Aparecida. Winkler. Já foi sorteada, né? Ah, ela pede para colocar o filho Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Ok? Quem mais? O Isaías pergunta para quem tem micose no corpo. Fazer a cura do limão. Para quem tem a mente lenta. Kenyan. Estou com minha esposa assistindo o seu programa. Muito bem. Somos de Joinville. Elionai. Tomei cloreto de magnésio. Foi muito bom para as minhas juntas. Um abraço. Quem mais aqui? Quem mais? A Deise acompanhando a gente. Bota o nome aí, Deise. Né? Rapidinho. Só vou colocar o nome aqui. Simar. Simar. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Renato de Sorocaba. Renato de Sorocaba. Não vou poder ler as mensagens. Só o nome. José Antônio, para a Hérnia de Disco. Já recomendei agora há pouco. Alexandre Jardim, para a pressão alta. Suco de pepino. Chá de Alpiste. Luiz Sérgio, no sorteio. Não vai dar para ler todo mundo. Alice, no sorteio. E a última mensagem. A Maria Aparecida pergunta, onde compra o Nova Kid? Liga lá no consultório. Ana Amaral. Minha nora está grávida, com o intestino preso. O que é bom. Pode tomar, sem medo. Nova Kid e o cloreto de magnésio, Ana Amaral. Alindo Jans. Anderson, já falei. Raquel Teixeira. Edomar, responda, por favor. Já respondi. Ô, Raquel. Você perdeu, Raquel. E eu imaginei que era para o Matheus Teixeira. Eu disse que não pode tomar, Raquel. Ô, Raquel. Bom, gente, um abraço para todos. Mas agora vem o sorteio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar. Usei o mesmo aplicativo ontem para fazer o sorteio lá na hora do almoço. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Beleza. Dois Patinhos, vinte e dois. Maurício Buzo. Maurício Buzo, primeiro sorteio da noite. Vamos lá. Próximo sorteio. Próximo sorteio. Acabei tirando fora aqui. Vamos lá. Quatorze. Floriza, que ligou aqui, né? Floriza, que ligou. Floriza e Maurício Buzo precisam ligar para 33 26 17 47. Amanhã tem mais, gente. Um abraço a todos os que entraram aqui. Romar Machado acompanhando a gente. Gente, amanhã, vinte horas, tem mais. Falando de saúde com o professor Edomar Cunha aqui, pela novamensagem.com.br. Boa noite.